Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Grafa. Oi, eu sou o Tio Pedro. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje, pessoal, vamos fazer um desafio que faz tempo que a gente não faz, que é o desafio de comida. Eba! E se vocês querem mais desafios de comida aqui nesse canal, comenta aí nos comentários. Eu quero mais desafios de comida. Se tiver muitos comentários e muitos likes, a gente vai fazer, ok? E comenta logo a sua torcida quem você acha que vai vencer. Seu time Velhote? Tio Novote, Tio Tia Graça, Tio Pedro. Pessoal, antes de começar, não se esqueça de me seguir no Instagram, o meu Velhote Oficial. Lá eu posto várias coisas, vocês podem me acompanhar por lá também, o teu Novote. Novote Oficial, também posto coisas bem legais, me siga. Oficial Tia Graça. Isso aí, Tio Pedro no Instagram, mas ele aparece sempre lá com a gente. Então, galera, ó, o desafio vai ser, quem estourar o balão errado, come a comida estranha. Vão ser quatro balões e em três deles vai estar escrito certo e um vai estar escrito errado. Eu não quero tirar isso. Eu também não quero tirar errado, não, porque no errado vão ter combinações estranhas. Por exemplo, uma rodada de marshmallow. Aí vai ter marshmallow. O que tirar errado vai ter que comer marshmallow com alguma combinação estranha. Ou ketchup, ou mostarda, a gente vai escolher aqui. É uma combinação que não tem nada a ver. Estão preparados? Preparados. Então, like, né? Like. E vamos para a primeira rodada. Então, a primeira rodada vai ser a rodada do biscoito ou bolacha. Aqui vocês estão vendo, ó, uma bolacha encheada, um biscoito encheado. Isso é muito bom. Quem tirar o certo vai comer o biscoito normal, mas quem tirar o errado vai ter que colocar... Ketchup. Ketchup no biscoito. É muito estranho. E aí, galera, a gente não sabe o que tem dentro de cada balão. A gente sorteou. Então, bora lá. Tia Graça vai escolher qual o balão que ela quer. Vai começar por ela. Cada um vai começar uma rodada depois. Vai. Eu tô de olho nesse aqui. É esse? É esse. No vote, tu quer qual? Não pode ser o da Tia Graça, que ela já escolheu. Eu quero esse. Esse. Então, Tio Pedro, tu quer qual? O teu ou o meu, que já escolheram eles? Eu quero... Não quero, eu quero dar Tia Graça. Não, mas não. A Tia Graça já escolheu. É porque ela vai mudar. Não, pede. Já pode escolher um pouco melhor. Quer ouvir? É. Eita, então... Vamos lá. Na próxima rodada, o Pedro começa e ele vai escolher. Depois o no vote começa e depois eu começo. Bora lá, então. Todo mundo vai estourar e a gente só pode abrir depois, ok? Gente, eu tô com suco. Bora começar por quem escolheu o primeiro. Tia Graça estoura primeiro. Vai lá, Tia Graça. Ah, é dois juntos? Não, porque senão pode misturá-los depois que ele escolher. Pular e mistura, é melhor cada um. Vai, Tia Graça. Vai, Tia Graça. Eita! Voou! Voou lá, galera. Eita, saiu voando, então. Tinha que pôr um barulhão aí. Fica com isso aí. Fica com isso aí. Fica com isso aí. Fica com isso aí. Agora no vote vai o teu. Eita! Fica com isso aí. Boa. Tá aqui embaixo. Boa o negócio também. Aqui, achei. Aqui no vote deu. O meu, galera. Ah, não. Tio Pedro, vai. Tio Pedro é o meu. Pode assim ver se consegue não voar. Aê! Agora o meu. Aqui. Vamos ver. Quem tirou errado. Podem abrir. Ela tomou uma coisa. Certo! Certo! Tio Pedro tirou errado. Vai ter que comer ketchup com biscoito rechado. Então, errado. Todo mundo comendo normal, certo, né? Ok. Vai comer o teu. Coloca ketchup. Bora ver o Tio Pedro. Não, alguém de vocês coloca aqui pra... Eu vou colocar também. Na hora que eu vou... Ó. E... Tá pronto. Aí, mostra aí Tio Pedro pro pessoal. Ó. Então, comeu, ganhou o ponto. Bora lá. Hum! Eita! Hum! Doce com doce, mas é um doce diferente de outro. É de fazer tomate. É bom ou muito, Tio Pedro? Mais ou menos? Ó. Até que... Eu não gosto de piar ketchup com biscoito ainda. É bem que tirei. Tio Pedro. De parabéns. Comeu logo. De primeira. Aí. Comeu. Tem que engolir. Engolir, engolir. Tem que engolir. Então, um ponto pra cá. Tia Graça, né? Não acabou. Tia Graça sempre demora pra comer, mas ó. Tio Pedro já tá com um ponto. Aí. Um ponto. Todo mundo com um. Tio Pedro tirou errado dessa vez. Agora, bora pra segunda rodada. Agora, vamos pra segunda rodada. É. Sabemos que eu já perdi. É. A primeira. E... Com certeza não vou perder mais. Será que é de sorte? É de sorte. Ah, pode ser que venha. Tio Pedro já tá com medo. Sabendo. Quem perder, vai numa mostarda com uma uva. Eita. Uma uva com mostarda. É, uva não é bom, né? Mas uva com mostarda não é... É. Agora vai começar. Começou pela Tia Graça. Escolher. E eu vou escolher... Agora. Pabllo. Vou escolher o... Vermelho. Vermelho. Então ninguém pode pegar mais um do Tio Pedro. Ninguém pode escolher. Agora vai por mim. Eu vou querer o... Laranja. Aí ninguém pode escolher o meu. Mas agora vai no voto. Como Tia Graça ficou a primeira, agora ela vai ser a última escolher. Eu fui com azul mesmo, que me deu sorte. Azul e Tia Graça ficou a amarela. Então, ok. Quem quer começar estourando, Tio Pedro? Vai, Tio Pedro. Tá. Olha, tá bem aqui embaixo, ó. E... Eita, voou! Voou ali, ó. Acho que tá ali. Não correu pra ali, né? Aí foi. Caiu pra ali. Pegou, então. Ok, agora sou eu. Vamos lá. Tá aqui embaixo? Tá, segura assim pra não voar. E... Cadê? Voou! Acho que caiu do outro lado. Será? Tá, vai. Eu vou pegar o... Cadê? Tá pra ali? Tá pra ali, ó. Eu vou pegar... Tá pra ali, Tio Pedro? Pegou, Tio Pedro. Ele foi buscar. Vem agora. Agora sobrou. Ah, o meu tá aí. Então, o queimu já tá aqui. Eu. Te agrada. Aê! Agora, Novote. Agora, Novote. Então, vai voar. Voou! Voou pra ali, ó. Será? Bora ver, Novote. E agora... Tá, o do Novote está ali. Então, bora abrir aqui. Se o... Não tiver o errado nenhum desse, é porque é o do Novote. Então... Pode abrir? Pode. Quem vai comer uva com mostarda? Certo! Certo! Tia Graça? Tia Graça, certo! Então, o do Novote estava certo, né? Porque... Por mais que... Eu tava... Eu tava comendo a vaiga, certo. E o meu perigo é colocar. É porque a Tia Graça colocou o que é Tio Pnudo, Novote. O do Tio Pedro. Agora, o do Tio Pedro que vai colocar. Só uma pontinha. Agora, vê. Uma pontinha. Ei! Não vale! Ei! Ai! Tia Graça, mas não pode desistir se quiser. Só não ganha um ponto. Pensa bem. É. Agora, vai, Novote. Comer a luva. Ah, já vai. Tem que comer a luva. Eita, Tia Graça, comigo! E aí, Tia Graça, tem gosto de quê? É bom? Passou rápido o gosto. Hum. Ó. Então. Ganhei. Eu não perdi o ponto. Ok. Não vou perder. Dois. 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 Ninguém desistiu até agora, né? Mas pode desistir. Só não ganha um ponto. Vamos para a terceira rodada agora. Então, pessoal. Vamos para a terceira rodada. E nesta terceira rodada... Olha, balão tie-dye. Olha que bonito. Está na mão da balão. E o que é que vai acontecer? Quem for tirar o balão certo vai comer um biscoito de polvilho normal. E quem tirar o errado vai comer o biscoito de polvilho com molho chão. Eita, molho chão. Molho chão, isso é melhor sushi. Eu não gosto de sushi. Ah, sushi é bom, mas com polvilho. Bora lá. Quem vai começar escolhendo o balão? O bote. O bote. É, não é? Espalhando. Olha o novote. Ah, agora com velhote. Ok, novote não pode mais escolher. Bate a graça. Eu acho que eu vou trocar com o de feio. É, eu vou ficar com o meu mesmo. Então, bora lá. Vai, novote, comece falando o teu. Olha, novote, faz assim. Não deixa voar. Segura assim que vai ficar na mão aí. Tá bom, será? Eu acho. Aê. Abate a graça. Tá aqui. Vai dar certo. Oh, não deu certo. Uou. Lá vai o meu. Olha, esse aqui. É o teu de agressor. Ah, ficou preço. Olha aqui, ó. Tá preso aqui. Ó o meu. Aqui. E te perdoa. O meu. Boa. Boa? Boa pra aí. Sempre boa, né? Acho que tá ali embaixo da cadeira. Tá não, ó. Tá junto? Aê. Pode abrir? Tá? Não? Subiu. Então, ó. Se for, vai ser igual do meu, se sobrar o errado, vai tá. Bora lá. Certo! Certo! Novo, ti. Certo! Sobrando de um peso. Não achou o dele, mas é o único que tá errado, então vai ter que comer. Agora o Novote vai colocar molho show aí lá pro tio Pedro. Que a tia que ela já colocou. Bora ver. Novote. Será que isso é bom? Eita. Ainda não... Eita! Não, mas aí só ficou um pouco em cima, né? Então, bora lá. Vamos comer. 3, 2, 1 e já. Que delícia! E aí, tio Pedro? Mais ou menos? Qual o pior? Esse ou aquele primeiro lá? Primeiro. Primeiro aqui, ó. Ah, então foi tranquilo. Então, todo mundo ganhou, todo mundo comeu. Agora vamos pra última rodada, que são 4 rodadas, uma rodada pra cá. Então, bora lá! Vamos para a última rodada. E o que a gente tem aqui? Marshmallow! Eu gosto de marshmallow. Puro, né? E quem tirar o balão errado vai ter que comer marshmallow com o quê, Tia Graça? Maionese! Eita! Uma combinação meio estranha, mas vamos lá. Como todo mundo começou, agora é a minha vez de começar. Temos aqui 4 balões, eu vou escolher o balão da minha cor preferida, o verde. Vai lá! Tio Pedro! Azul! Tia Graça! Tio Amarelo! E no Vox, sobrou o vermelho. Então, bora lá! Vamos começar! Vou começar aqui, estourando o meu. Até agora, só deu eu e o meu peito. É, verdade! E o Vox não é assim! É, que não é o que no Vox! Então, para todo mundo Vox, aí só sobra eu. Como que não comigo? Então, aqui. Vai lá, Tio Pedro! Vai, Tio Pedro! Que doce! Toda vez! Boa! Agora eu quero ver, Tia Graça! Oh, voou! Boa, Tio João! Que pegador, talvez voadores! Olha! Aê! Vamos lá! Todo mundo abrindo, quem vai comer marshmallow com maionese já? Opa! De novo! Certo! Certo! Tio Pedro tirou e errar! Galera, eu pedi errar três vezes! Olha, e a gente ia ser para o Novo Ode. Eu pensei que o Novo Ode foi escolher a quase. Ainda bem que eu escolhi, né? É, não vai ser para a tinta. Então, vai, Tia Graça, coloca a maionese no machuelo do Pedro. Vingança! Vingança! Agora, ele colocou o que? Foi mostarda, né? Mostarda! É, que é o machuelo com maionese! A maionese não quer sair. galera, vamos ver. Vamos lá, agora, todo mundo comendo e já! E aí, Tio Pedro? já que o Tio Pedro comeu várias vezes o errado, qual foi o pior, Pedro? Foi o segundo, foi o... O segundo foi o... o choro. Foi. Foi pior? Mas tinha feito o pé do que o ketchup com o... qual era, né? Biscoito. Biscoito com ketchup. Não, foi o melhor, o melhor foi o que o meu choro. Ah, então... Salgado, assim, mais... Pessoal, o último peso foi o que mais tirou Tia Graça tirou apenas uma vez E ele não vota Nem uma vez Não, cara, foi sorteado É assim mesmo, mas outra vez eu vou ganhar Será? Então bora Se vocês quiserem mais desafios desse tipo, comenta aí Espero que vocês tenham gostado, um abraço e tchau